Barato o ano inteiro é no Barateiro. Barateiro, jude aí, jude aí. Comandante Canarinho, comandante Canarinho, vem pra cá, comandante Canarinho. O comandante Canarinho, você... Atende, atende o telefone. Alô? Atende? Alô, alô? É do Tatinga, do Jardim Tatinga. Não, é do Sorocaba. Jardim Tatinga, rapaz. Jardim Tatinga? É, é. Perguntando preço, tem lugar que vende mais barato? Não, só no Barateiro, só no Barateiro. Hortolândia, Hortolândia te chama nóis. É, Hortolândia também, é, só no Barateiro. Vinhedo, Vinhedo, Valinho? Vinhedo, Valinho. Então para com isso, vamos falar preço. Vem pra cá, vem pra cá. Capu? Barato demais. 316, olha só. O para-choque 51, o painel 725. Capu do Costa, 248. Só 248. 2 mil. Ô, para-choque. 83, moderno. Barato demais. Vamos lá, bom 91, não tem nem preço, é barato. Barato demais. Olha só, olha aí, barato. 39. R$10, o para-choque do gol, padrão. E o painel 95. Barato demais. E o endereço é? Rua Jair Pérez, 305. E o telefone é 011-4587-7022. E o site barateiroacessórios.com.br.